Olha, um homem suspeito de furtar uma moto da porta de um hospital foi preso no momento em que ele fazia manobras perigosas na região da 44. Porque não basta ele ir lá e pegar o que não é dele. Ele ainda tem que pegar a moto, ir lá pra uma outra região da cidade e ficar fazendo manobras arriscadas, colocando em risco a vida dele, que aí também é problema dele, né? E de outras pessoas, porque vamos combinar que quem tá passando por ele também tá em risco. E aí ele tentou fugir da polícia, chegou a jogar pedra na viatura. Ou seja, uma sequência de erros, né? Vamos ver aqui. Felipe tem 20 anos. Na última madrugada de sábado, dia 17, ele estava dormindo em um hospital pra acompanhar o avô, de 85 anos, que já foi fisiculturista, um esteio da família, mas passa por alguns problemas de saúde e por isso está internado na UTI. Ele foi com a moto, que inclusive é uma relíquia da família, e foi dada pra ele pelo próprio avô. Então a moto é de 88, né, que ele cuida com todo carinho, até mesmo fez a restauração dessa moto, mas quando ele saiu na manhã de sábado, ele não encontrou essa moto, porque alguém tinha levado. O circuito de segurança, inclusive ali dos comércios e até mesmo do próprio hospital, filmaram o trecho em que um homem aparece montado nessa motocicleta. O que chamou a atenção, o que a gente pode dizer na linguagem simples, é que esse indivíduo resolveu dar uma louca ali na região da 44. E ele estava fazendo uma manobra que as pessoas falam que é cortar giro. Sem capacete, 11 horas da noite, achando que estava tudo tranquilo. E a equipe, essa atitude dele, pelo barulho, o ato de ele estar sem capacete, chamou a atenção da equipe e a equipe foi abordar ele. E foi nessa abordagem que foi todo o desenrolar das cinco autuações que ele levou ao final. Certo. E aí ele não contente, ouviu a polícia falar pra ele parar, né, descer da moto, mas ele não parou no primeiro momento, né, Tenente? Não, ele empreendeu fuga por mais ou menos aí um meio quilômetro. E ele, quando viu que os policiais iam alcançar ele, ele parou de uma vez, jogou a moto e pegou uma pedra e jogou na viatura, quebrando o vidro da viatura. Os policiais, ressaltam-se, são policiais da última turma, agora recém-formados. Os policiais conseguiram pegar ele ali no pique e alcançou ele. E ele teve uma certa resistência, entrou em luta corporal, não querendo ser preso. Mas os policiais ali, com as técnicas apropriadas, prendeu ele e conseguiu lograr isso e recuperar a moto do cidadão de bem. A gente vai acompanhar, então, a fala do Felipe, que contou como é que foi a reação dele ao perceber que tinha sido vítima de um furto. Eu fiquei triste, né, por ser um presente do meu avô, ainda mais pela moto e também pelo valor sentimental, né, por ser uma moto que eu ganhei, né, passou pela família e chegou até mim. Então, acabei que eu fiquei um pouco preocupado esse final de semana, mas graças à polícia aí do estado de Goiás, foi recuperado menos de 48 horas. Ele foi autuado por cinco crimes. A gente até, é o 180, que é a receptação, a direção perigosa, o crime de dano e o crime de desobediência.